Chegando em Caruaru, dia 1 de setembro de 2023, agora são 17 horas e 52 minutos, olha o céu, está bonito ali, o sol já foi embora, mas fica ainda essa tonalidade no céu, que é bem legal, bem bonito, todo dia fica desse jeito, finalzinho de tarde, está chegando aqui na cidade, já passei a primeira entrada de Caruaru, vou pegar a segunda entrada para a cidade, aqui tem a placa sinalizando a distância de algumas cidades, daqui para Massaió dá 188 quilômetros, ali na frente tem um viaduto, tá vendo, e aqui é com essa segunda entrada no sentido centro de Caruaru, aqui a gente sai mesmo de frente a UPA estadual, aqui a preferência de quem está vindo, tem que dar uma paradinha, não entrar de vez não, porque vem uns carros que vem de Agrestina ou do Hospital Regional, nesse mesmo caminho, a preferência deles, e aqui tem um semáforo também, importante obedecer aí esse semáforo, quando estiver no vermelho, muita gente não obedece, passa direto, essa aqui é a Avenida José Rodrigues e Jesus, você indo direto, vai chegar no centro de Caruaru, beleza pessoal? vou ficando por aqui, obrigado a todos vocês aí por ter assistido o vídeo, chegando em Caruaru 1, boa noite aí a todos, e até a próxima, tchau!